Candidatos negros podem concorrer a bolsas de estudo para a diplomacia. A ajuda de 25 mil reais vai servir para a compra de livros e pagamento de cursos preparatórios para o concurso de diplomata do Instituto Rio Branco. As inscrições vão de 8 a 29 de outubro e podem ser feitas no site que aparece na tela.